Cabaré, para Paulo de Tarso e Estéra Lacavo. E se apenas cantássemos como dois cansaços num deserto sem bússola? E se inscrevêssemos nosso sopro na vidraça suja do mundo? E se parássemos de gastar nossas fichas nesta máquina? E se desmontássemos o amor por dentro só para depois montar de outro jeito? E se apenas fingíssemos como dois copos tingidos de vinho no fundo? E se nos anunciássemos com bocejos sinceros em reuniões de negócios? E se apenas sangrássemos feito fiapos de riso que escapam do choro? E se topássemos entre abandonos com o prenúncio invisível de um poema lindo? Resistiríamos desistindo?